Jair Messias Bolsonaro também entra numa linha de corte, separação emocional, casamento, podendo romper com alianças, tá? Conflitos familiares levantando polêmicas, brigas e discussões entre Bolsonaro e os filhos, tá? Algo polêmico que levante-se contra eles, contra pais e filhos, trazendo negatividades. Bolsonaro, eu vi uma grande cirurgia, tá? Uma grande cirurgia vindo aí no caminho do Bolsonaro, onde traz uma grande batalha. Infelizmente, a espiritualidade mostra até mesmo ele podendo sofrer embolia pulmonar. O Bolsonaro também entra num caminho de cortes profissionais, podendo aí a espiritualidade, mostrando ele até mesmo com assuntos de obstáculos e armadilhas, acusações se levantando contra ele, problemas jurídicos, tá? Dele até mesmo se resolver com a justiça, com assuntos que sejam de armadilhas, tá? Situações que venham planejadas contra ele, situações que envolvem também algum perigo, tá? Alguma coisa aí que envolva algo na rua, um acontecimento igual houve com ele da facada novamente, tá? Então, tudo isso pode acontecer novamente na vida do Bolsonaro, porque essa energia, ela vem aí, infelizmente, ganhando força em cima dele, trazendo ele também com grandes cortes, decepções, cirurgias, choro, lutas, batalhas pessoais, conflitos familiares, cortes e separações no casamento, tá? Tchau! 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 Tchau!